Marlon iniciaria o conserto do seu Game Gear Você informou que esse aparelho passou por uma troca de capacitores Funcionou um tempo e agora parou de funcionar novamente Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Aparelho desmontado Então de fato foi feita a troca dos capacitores Mas eu encontrei bastante oxidação na placa E nos capacitores novos soldas oxidadas Então eu farei um teste nesses capacitores novos E na sequência no próximo vídeo Tudo pronto A placa ficou perfeita Completamente limpa Fiz a troca de todos os capacitores eletrolíticos Encontrei diversos problemas na placa de energia Placa de áudio teve os capacitores trocados Então agora farei a montagem do aparelho E os testes de funcionamento Aparelho parcialmente montado Todos os parafusos em seus devidos lugares E agora vou fechar Aparelho fechado Darei início aos testes Com o meu cartucho Imagem e som estão perfeitos Controle do brilho Tudo certo A função demo funcionando perfeitamente O botão do brilho está perfeito Start Start novamente Start novamente Botão de volume Abaixa Aumenta Aumenta Botão 1 2 1 2 O funcionamento perfeito Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais Bem Bem Obrigada